Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Pedro Nunes, sou sócio executivo da Bridge Technology e hoje quero falar com vocês sobre como a EA Generativa está moldando o desenvolvimento de produtos digitais. O cenário tecnológico atual está passando por uma profunda transformação com a popularização da inteligência artificial. De acordo com Gartner, líderes empresariais enfrentam três grandes expectativas com esse hype. Investidores buscam crescimento em melhores margens, clientes esperam o uso de EA Generativa nos seus serviços e funcionários deixarão organizações que não utilizem essa tecnologia para tarefas automatizáveis. Com isso em mente, é importante que a gente comece a falar sobre produtos digitais e como a Gen AI pode acelerar o ciclo desses produtos. Mas o que são produtos digitais? Bem, produtos digitais no desenvolvimento de software referem-se a soluções tecnológicas construídas através de métodos embasados para garantir que o ciclo de vida do produto esteja alinhado com as estratégias organizacionais e o time to market. Eles variam de aplicativos móveis a softwares de desktops e sistemas baseados em nuvem. Esses produtos são fundamentais na transformação digital, atendendo as necessidades em constante evolução de empresas e consumidores. Seu desenvolvimento envolve um ciclo de vida abrangente, incluindo planejamento, design, codificação, teste e manutenção. A eficiência, a escalabilidade e a adaptabilidade são características essenciais, tornando-os cruciais para um sucesso em um mercado tecnológico dinâmico e competitivo. Agora, veja bem. A capacidade da Inteligência Artificial de auxiliar no desenvolvimento de conteúdo, testes de produtos, documentação, vendas e marketing está revolucionando a forma como as empresas abordam o desenvolvimento de produtos. De acordo com Gartner ainda, todos os aspectos da engenharia de software como planejamento, desenvolvimento, teste e documentação serão impactados pela Inteligência Artificial Generativa, com aumentos de produtividade variando de 30% a 50% ao utilizar assistentes de código apoiados por IA. Dessa forma, ferramentas de Gen AI têm o potencial de reduzir drasticamente o tempo de engenharia de software, diminuindo assim o tempo de lançamento de novos produtos e funcionalidades. A integração da Gen AI com estratégias corporativas está se tornando indispensável para se manter uma vantagem competitiva no cenário tecnológico e em rápida evolução. Mas é muito importante que a gente esteja preparado para essa aceleração. Diante de uma evolução tecnológica acelerada, organizações de tecnologia encontram dificuldades em integrar novas funcionalidades tão rapidamente quanto são desenvolvidas. Nesse contexto, é essencial que os CIOs otimizem o tempo de lançamento de produtos mínimos viáveis, os MVPs. Isso pode ser feito iniciando as definições de MVP pela documentação do produto e incorporando soluções de marketing e vendas com o auxílio da Gen AI, o que alivia a carga do trabalho no desenvolvimento do MVP. Vale destacar que, pelo Gartner, a Gen AI converterá o tempo de desenvolvimento de software MVP para uma escala de dias ou semanas, ao invés de meses e anos. Isso só até 2026. Além disso, com o uso de assistentes de código que aceleram as melhorias de produtos, é importante que os CIOs e líderes de tecnologia evitem sobrecarregar os clientes com atualizações frequentes. Uma abordagem mais eficaz seria consolidar várias funcionalidades em lançamentos maiores, mas menos frequentes, facilitando a adaptação dos usuários e a gestão dessas novidades. Olha, acho que está bem claro que a AI está acelerando o ritmo de inovação no mercado de tecnologia. O que antes era um grande diferencial, você implementar novas funcionalidades rapidamente, agora se torna um padrão e fica cada vez mais difícil se diferenciar por isso. Ser pioneiro ao criar uma funcionalidade diferenciada e inovadora pode ser muito legal, mas rapidamente os concorrentes conseguirão copiar essa funcionalidade. Então, manter uma estratégia de se diferenciar apenas em recursos do seu produto está se tornando cada vez menos sustentável. É importante que os CIOs se concentrem em criar vantagens competitivas que vão além desse produto. Isso inclui fatores como preço, serviços de suporte, parceria e explorar mais a sua própria reputação e confiabilidade enquanto empresa. Tais estratégias não relacionadas ao produto diretamente são essenciais para uma diferenciação sustentada em um mercado caracterizado por vantagens de produto e funcionalidades que são rápidas e acabam sendo efêmenas. À medida que a DNAI continua a remodelar o cenário de tecnologia, a adaptação estratégica e a previsão serão determinantes como chave de sucesso para as empresas de tecnologia. Mas fique tranquilo que neste desafio a Bridge Technology pode te ajudar. Nós entendemos que cada organização tem necessidades únicas, por isso oferecemos uma abordagem personalizada que se alinha com seus objetivos específicos. Nossas squads são preparadas para construir seus produtos digitais com o uso efetivo de inteligência artificial, focando não apenas em melhorar a eficiência e a velocidade do desenvolvimento, mas também em criar experiências significativas para os usuários e valor agregado para o seu negócio. Então, não fique para trás. Entre em contato conosco e comece a mudar o futuro dos seus negócios hoje mesmo.